Lê-se que o nosso bravo General Pazuello, ele medita durante um dia ou durante o dia em um sarcófago blindado nos porões do Planalto. Uma boquinha que garante um salário de 16 mil reais, além do salário de general que ele também recebe e dorme no hotel de trânsito, não paga nem aluguel de trânsito dos oficiais em Brasília. O hotel dá acesso livre também ao clube do exército que fica ao lado, onde há piscina, quadras esportivas, churrasqueiras e restaurantes com as famosas picanhas gourmet de mais de mil conto, pudim de leite condensado e cerveja estela artois, o menu preferido dos bravos guerreiros em seu descanso no Valhalla, da mitologia nárdica. O general sem teto já completou um ano e meio de estadia nesse spa da Melikada. Ele ultrapassou o limite de 30 dias do regulamento do hotel e não possui sequer autorização do comandante da região militar para poder quebrar essa regra no passado dos 30 dias. Mas quem tem coragem de despejar o general que subiu no palanque eleitoral do Bolsonaro, foi perdoado e inquieto, ganhou inclusive um carimbo de sigilo de 100 anos. O pozoeiro tem também à disposição um carro motorista do exército que o transporta diremente. Lembrando que segundo as regras dos militares, os carros oficiais destinam-se ao uso exclusivo e em serviço. E o general é especialista em logística e exerce uma função civil, não uma função militar. E mais à noite, o general Flana passeia em um poçante T-Cross de propriedade do parça Ayrton Antônio Soligo, mais conhecido como Ayrton Cascavel, o ex-assessor especial do Ministério da Saúde e que atualmente é secretário de saúde de Roraima. A namorada dele, uma tenente do exército, foi sua assessora no Ministério da Saúde e o depoente do então ministro preencheu o requisito de justificativa para esses deslocamentos. A oficial foi exonerada do Ministério da Saúde em agosto e conseguiu ser designada para trabalhar no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Lotada originalmente em Manaus, a militar nem precisou empacotar suas coisas, mas embolsou as indenizações de deslocamento. Ela foi reintegrada, devolvida para Manaus e designada para uma nova missão em Brasília. Legalzinho no papel, né? Os bolsonaristas devem estar felizes, afinal, queriam a volta dos militares e o fim da corrupção e ter a oportunidade de votar no Bolsonaro, ou no bravo Eichmann, né? Que teve o iniciamento solicitado pela CPI da Covid-19 para o senador por Roraima, né? Provavelmente vai ser o cara que vai concorrer o Pazuello. E da navevada.